Música Permeti no teu cabelo encaracolado Mas comigo vou contigo para todo lado Caguei nas merdas e naquilo que fui no meu passado Só quem está contigo a ver as estrelas no teu carro Permeti no teu cabelo encaracolado Vens comigo vou contigo para todo lado Caguei nas merdas e naquilo que fui no meu passado Só quem está contigo a ver as estrelas no teu carro Nós em Bali, Santorini ou na Costa Rica Do continente para o outro ficas mais bonita Essa era a vida que tu querias Quero dar porque tu me provas todos os dias Juro que és vitamina B Nós os dois juro que fica bem Nós somos a equipa de sonho Ai ei, tua nora desse sonho da minha mãe Não estás sozinha nessa merda bem, nunca Domingo acaba o descanso, volta à rotina Na segunda a nossa move, essa distância nunca precisou de lupa Destinos cruzaram-se e formámos uma dupla Assim adoro a vida bela Reflito numa bulela, na cama ou na janela Desfruto o camarão no jantar à luz das velas Andas desaparecido e já estou fixo ao lado dela Motivação eu tenho mil Nós em Copacabana, Caipirinha no Brasil No Rio a dançar juntos, a viver do nosso estilo Adoro tudo em ti, desde a classe ao próprio estilo Tu és a Frida Cassara, reflexo da minha cara É mentira, és mais que isso, és fogo e lenha Chama de fogueira e a paixão não acaba Não quer saber de nenhuma cabra Não bazo por mais que se abra A porta da vida fodida que leva quem não merece e só estraga Tu sabes que eu mudei de cara Apliquei-me com fé e com garra Estás comigo no lodo, no fundo do poço Comigo no trono, nas luzes da fama Porque o amor é só pra quem ama Nós os dois em Copacabana Juro mama, faco drama Juro mesmo que abarra a cabana Porque o amor é só pra quem ama Nós os dois em Copacabana Juro mama, faco drama Juro mesmo que abarra a cabana Juro mesmo que abarra a cabana Juro mesmo que abarra a cabana